Pode não parecer, mas o Chevrolet Onix Plus já tem mais de um ano de mercado. Esse aqui é o Chevrolet Onix Plus Premier 2 2021. Afinal, o que que mudou nesse carro em um ano de mercado? E o mais importante, eu quero conversar com vocês no fim do vídeo. Ainda é um bom negócio, como ele era no seu lançamento? A gente vai ver isso agora. E como identificar um Chevrolet Onix 2021 visualmente? Bom, a Premier, ela continua com esse farol projetor, né? No caso aqui, ele tem os detalhes cromados. Se você não viu o nosso vídeo do Onix RS, veja lá que eu vou falar que ele tem os detalhes em preto aqui no farol. Ele continua com a Louise Journey LED, as mesmas rodas 16 polegadas nessa versão. Só que se você não optar pelo pacote 2 da versão Premier, você não vai levar as lanternas em LED. Ela foi, digamos, retirada do pacote Premier de entrada e agora é um item disponível apenas nessa aqui, que é a mais top. Outra coisa que você vai diferenciar a linha 2021 é que ele perdeu a lanterna de neblina e essa cor, esse cinza, é uma das novidades mais marcantes da linha 2021 do Onix e do Onix Plus. Bom, e de toda a linha Onix e Onix Plus, as versões Premier foram as que menos perderam itens de série, né? Eu já vou falar um pouquinho. Mas uma vantagem é que todas as versões do Onix com a central multimídia agora tem essa tela de 8 polegadas, que substitui a tela de 7 polegadas. Qual que é o diferencial da Premier? A Premier, ela tem o espelhamento de smartphones Apple CarPlay e Android de alto sem o fio, né? E agora faz sentido você ter o carregador por indução, que agora também saiu das versões mais baratas e está apenas na Premier. E como nesse carro aqui, a gente está falando de uma Premier 2, ele tem alguns equipamentos de segurança, como o quê? Eu tenho o alerta de ponto cego nos retrovisores, eu tenho o assistente de estacionamento automático, o volante também é diferente, ele tem uma base reta, tanto com ajuste de altura e profundidade, partida por botão também saiu de algumas versões de entrada, e você, quando a gente fala em acabamento, ele se diferencia nesse detalhe aqui em um bege, né? Que você pode escolher entre bege e cinza, e ele acompanha tanto aqui no painel, quanto no foro de porta, quanto aqui no encosto dos bancos. Mas quando a gente fala em equipamento de segurança, pelo menos o Onix não perdeu nada disso, ele continua com os controles de tração e estabilidade em todas as versões, com seis airbags, mas uma coisa curiosa, a Chevrolet acabou tirando, ela apostou tanto no lançamento do carro em conectividade, falava que o carro tinha o 4G e o Wi-Fi a bordo, que apenas a versão Premier manteve esse equipamento, as outras versões não tem mais a opção do 4G e o Wi-Fi a bordo, e também perderam o OnStar, que era um sistema que desde o começo da Chevrolet sempre bateu muito forte, e acabou se tornando apenas um equipamento da versão mais cara. E lógico que a gente está falando de um sedã, um sedã compacto, então um dos grandes argumentos de venda do Onix Plus está aqui dentro, é isso aqui, o espaço no banco traseiro, ele continua muito bom, desde que ele foi apresentado para substituir o Prisma, ele se destacou muito pelo espaço interno, tanto que ele acabou até aposentando o Cobalt, e essa versão Premier, por incrível que pareça, mais uma vez, foi a única a manter as duas portas USB, que eram itens até de versões mais baratas, mas na Premier ela ficou, ficou aqui, e ela continua com o mesmo banco, ele é bem confortável, é bem espaçoso aqui, tanto para a cabeça, eu tenho os três encostos de cabeça, três cintos de segurança, que é obrigatório, ISOFIX, então aqui atrás é um dos pontos principais de argumento de compra do Onix Plus, até mesmo quando a gente coloca ele lá do Onix Hatch, muita gente, pela diferença de preço entre o Hatch e o Plus, acaba optando pelo espaço traseiro maior, e um porta-malas com 469 litros de capacidade. E junto com o Onix Plus aí, há mais ou menos um ano, veio uma nova família de motores da Chevrolet, esse aqui é um motor 1.0 de três cilindros, turbo, não tem injeção direta, mas é um motor de uma nova família e que foi uma renovação muito grande dentro da Chevrolet, uma marca que tinha os motores bem antigos, em linha ainda, apesar de uma engenharia que fez um trabalho muito extenso na época para justamente melhorar o número de consumo, emissões, estava na hora de ter um motor novo, foi o que eles fizeram aqui. Tudo bem, no começo da carreira aqui do Onix Plus, ele teve um grave problema, que acabou causando alguns incêndios, era um problema de calibração de software, que até aqui no canal a gente mostra como foi feito esse recall nas primeiras unidades, os hatches nem chegaram a sair para as ruas com esse problema, já foram resolvidos logo na fábrica, mas se você tem curiosidade, procura aqui no canal, eu vou deixar aqui em cima também um link para quem tiver curiosidade para ver o que era esse problema que o Onix Plus teve. Mas voltando a ele, isso também, esse negócio de boa parte das versões ter o motor turbo, ou é o motor 1.0 turbo ou é o motor 1.0 aspirado, em poucas versões o aspirado, e na verdade é bem difícil ver um Onix Plus com 1.0 aspirado nas ruas, acabou também sendo outro argumento de venda, além do espaço interno, um pacote de equipamentos bastante completo na época, então o motor turbo também, então assim, é um carro muito bom de andar em certos aspectos, o desempenho dele na cidade, ele é muito bom, a aceleração boa, consumo é muito bom, consumo é um dos destaques do Onix, do Onix Plus, com esse motor 1.0 turbo, mesmo com o câmbio automático. A única questão, por exemplo, o câmbio automático, a gente já pegou várias unidades, tanto de Onix quanto de Onix Plus, e ele vai variando um pouco o comportamento de câmbio nessas unidades, né? Alguns dão um pouco mais de tranco, alguns dão um pouco menos, alguns são carros bem lisos, então tem uma certa instabilidade aí, parece, de carro, né? Então assim, o câmbio, alguns, esse carro aqui, pra mim, de todos que a gente pegou, ele está sendo o melhor comportamento de câmbio até então, de todos os modelos dessa família, aqui, até um pouco do Tracker, ele está bem calibrado, mas ao mesmo tempo, algum carro que eu peguei há um, dois meses, ele já dava mais tranco do que os primeiros que a gente já tinha pego, né? Então, ele tem algumas, uma certa, um pouco de instabilidade nessa parte de transmissão, né? Não que ela vá quebrar, mas mais essa parte de, de tranco, troca, você sente bastante troca, em alguns, não. Mas pra andar, ele leva muito a sério o conforto, é um carro muito confortável, né? A direção elétrica, né? A coluna de direção tem regulagem de altura e profundidade, que também ajuda na hora de achar a melhor posição, isso interfere muito no conforto do carro. E também na parte de segurança, né? Uma boa posição de dirigir, é importante pra você ter as reações certas no momento certo, evitar um acidente ou escapar de um. Então, mas ele leva muito a sério essa parte de conforto, ele é um carro muito confortável pra dirigir, né? A direção é leve, eu sinto até um pouco de, uma leve falta de comunicação em alta velocidade, na estrada, por exemplo, ele acaba ficando, é, um pouco, leve falta de comunicação, mas aí ia ser, talvez, exigente demais, né? Nesse ponto, por exemplo, com o Virtus, ele é mais, melhor calibrado. E a suspensão também dele é bem voltada ao conforto, né? Você sente entrada de curva, como ele absorve impacto, ele é bem voltado ao conforto até nesse ponto. A única coisa é que, mais uma vez, algumas unidades, né? Esse aqui, ele tá até bom, mas algumas unidades, a gente pegou no tempo, ele tem uma suspensão um pouquinho barulhenta. Um carro que você ouve, quando ele passa em buraco, você ouve alguns barulhos de impacto, realmente, né? Não é o final de curso de amortecedor, por exemplo, mas parte de bucha, né? Você acaba sentindo um pouco de barulho. Isso também, essa unidade aqui, ela tá muito boa. E não vou nem falar que é quilometragem, porque a gente já pegou carro com menos quilometragem que esse aqui, esse aqui tem menos de mil, mas chegamos a pegar carro aí com 700, que tem algum barulho de suspensão já. Mas, esse carro aqui tá bom. Esse carro aqui, surpreendentemente, ficou muito bem calibrado e tal. Bom, também é, pode ser em diversos fatores, mas é um carro que tá nesses aspectos, que sempre me chamaram muito a atenção no Anx, esse aqui tá melhor. E também tem uma questão, né? O carro tem um ano de produção. E nesse ano de produção, a própria General Motors, o pessoal que faz na fábrica de... Na fábrica lá no Rio Grande do Sul, né? Tudo isso também vai know-how, know-how de fornecedor, uma melhoria de peça. É muito comum isso. De um carro, de um ano pro outro, um ano modelo, mesmo sem mudança visual, sem nada, você ter uma mudança de, às vezes, de algum componente de suspensão, algum componente de direção. Então, sim, é comum e esse carro pode ter tido alguma evolução, principalmente na parte aí de suspensão. Porque ele realmente tá bom. Tá bom. Dá pra sentir um pouco aí essa coisa de amadurecimento do Onix Plus. Ou seja, depois desse um ano, pouco mais de um ano de vendas, o Onix Plus dominou o segmento. Ele é líder aí com uma boa vantagem pro Virtus. E trouxe tão bons equipamentos que a Chevrolet manteve nessa linha 2021 quando a gente fala da Premier. Lógico, nas versões mais baratas, ela acabou perdendo muitos equipamentos, muitas coisas. Manteve algumas coisas importantes, mas perdeu outras. Mas o carro, ele conseguiu se solidificar na liderança do segmento. Isso, que esse segmento aqui, é um segmento muito concorrido. Agora a gente tem, por exemplo, Nissan Versa. Mas dificilmente a própria Nissan e o Versa, eles não vão conseguir chegar no volume de vendas desse cara aqui. E você, o que você acha do Onix Plus nesse um ano? É a favor dessa mudança aí de equipamentos? Lógico que o preço também subiu. Era um carro na faixa de 70 mil, agora é um carro já na faixa dos 80. Comenta, comenta aí embaixo e a gente se vê numa próxima. Valeu!